Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Marcia Andrade do canal Light Estudado 2000, tô falando baixo aqui, pra vocês vai tá alto porque eu vou aumentar na edição volume, mas aqui eu tô falando baixo porque eu não quero alarmar, hoje eu estou indo para o Rio Soaçuí, vou virar a câmera aqui pra vocês poderem, virou aí pessoal, então pra quem sabe muito bem, pra quem me acompanha no canal e há tempos, sabem muito bem que já faz um tempinho eu não venho no rio, eu lavo esse pau pra medir o negócio ali da água, mesmo que eu sei nadar eu não vou arriscar né gente, então gente faz um tempo que eu não venho no rio e hoje nós vem pra dar banho nas cachorras tem gente ali pelas pessoas que tá ali, dá pra ver o nível da água até peguei o pau ali bolinha, vamos lá vamos lá, vamos lá vai milagre que ela não pulou nossa o rio tá vazio, tá raso quer dizer vou fazer inveja na mim sim vem, 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 vem cá fica de olho no meu óculos, eu não tô acostumada com assim vem, vai lá pegar e não, é a primeira vez sem um óculos muito tempo eu não vou pular com óculos né gente até parece vou deixar pendurada aqui aqui pra dar até abaixo do ladrão vou pular meu óculos aqui dentro a lina é lina cuja 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 com o que faz com o chá O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí